Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações aqui do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que vai permitir que os consumidores que forem influídos em serviços de proteção ao crédito sejam comunicados por meio digital. Atualmente, essa comunicação é permitida apenas via correios. A proposta de autoria do deputado Nilson Berlanda foi construída em conjunto com representantes das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina e agora segue para a sanção do governador para se tornar lei estadual. Traz uma segurança ao nosso consumidor nas notificações eletrônicas de aviso quando há inadimplência do consumidor aos seus credores. Então é muito importante porque traz isso como segurança para o consumidor e também para o credor que pode, de forma eletrônica, notificar os seus clientes no caso de inadimplência. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou por unanimidade o projeto de lei apresentado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa que institui em Santa Catarina o programa Escola do Professor. A proposta é uma das medidas apresentadas pelos parlamentares como incentivo à promoção da paz nas escolas. Com a aprovação do projeto, que segue tramitando no parlamento, os professores da rede estadual de ensino terão acesso a atendimento psicológico e programas de bem-estar emocional. Entre algumas das ações, esta com a criação de um programa que atenda à saúde mental, psicológica e emocional dos professores. Vamos continuar acompanhando, esperando que este apoio, este programa, chegue o mais rapidamente possível à disposição dos professores da rede pública em Santa Catarina. A Comissão de Saúde do Parlamento aprovou um projeto de lei que equipara a pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica à pessoa com deficiência. A doença afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, causando paralisia motora irreversível. Com a lei, pacientes com ela terão direito à prioridade no atendimento de saúde, vagas de estacionamento e outras garantias. O projeto, que segue tramitando no parlamento, é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e teve como relator o deputado Lucas Neves. Uma doença totalmente incapacitante. Por isso, eu votei aqui no âmbito desta Comissão de Saúde, para que ela seja enquadrada no rol de doenças, para que sejam as pessoas que tenham esta doença possam ter os mesmos benefícios de alguém que está lá, que é uma pessoa que tem deficiência. É tratamento prioritário, os benefícios que a lei concede. Então, é basicamente oferecer dignidade a essas pessoas que sofrem com essa doença, que, como eu disse, é uma doença irreversível, degenerativa e totalmente incapacitante. Usuários de entorpecentes poderão receber multa pelo porte e uso de substâncias em ambientes públicos de Santa Catarina. A proposta foi aprovada pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas do Parlamento catarinense. De acordo com o texto, caberá ao poder público responsabilizar os infratores. Os valores arrecadados serão revertidos para políticas públicas de prevenção, ao uso de entorpecentes e para o tratamento de dependentes químicos. A matéria de autoria do deputado Gessé Lopes segue tramitando no parlamento. Se trata de uma multa administrativa, para que a gente possa reprimir os usuários e as pessoas que portam droga, independente da situação da droga, em ambientes públicos. Me diz um pai ou uma mãe que não usa droga e que tem orgulho do filho que usa droga. A Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa aprovou um projeto de lei com o objetivo de promover a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, no recebimento de boletos de pagamento dos serviços públicos estaduais. O relator da matéria, que é de autoria do deputado Vicente Caropreso, foi o deputado Márcio Machado. É um projeto de grande valia, no qual inclui o QR Code para pagamentos de água, luz, esgoto, para que eles possam passar o QR Code e escutarem e poder pagar. Então agrega, eles congregam nesse sentido de poder estar contribuindo também para os seus impostos e também estar inseridos na sociedade. A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa realizou uma reunião que contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Foi feita uma apresentação para explicar o funcionamento do programa Leite Bom SC do Governo do Estado. Ao todo, deverão ser investidos cerca de 300 milhões de reais na cadeia de produção do leite em Santa Catarina. Um projeto extremamente importante que vem sendo construído por essa casa, pelo parlamento e em conjunto com o governo do Estado. Um programa que visa incentivar a cadeia produtiva do leite com novos investimentos, com melhoria dos processos de produção, para que o produtor possa se modernizar, para que ele possa ter condições de acesso ao crédito e com isso nós avançarmos em produtividade e em qualidade. É um programa excelente para ajudar a cadeia produtiva do leite em Santa Catarina, do produtor até a indústria. O governo está de parabéns por lançar esse programa. E nós entendemos, ao estudar o melhor do programa, que é necessário um aporte financeiro maior do governo do Estado para atender um número maior de produtores. Nós temos hoje cerca de 23 mil produtores de leite em Santa Catarina e os recursos destinados, planejados agora pelo governo do Estado, vão permitir atender apenas 7.200 produtores. Então, nós estamos aqui fazendo uma solicitação através da Comissão de Agricultura para que esse valor seja dobrado e a gente possa sim daí atender um número maior de produtores dado a importância estratégica da cadeia produtiva do leite para o desenvolvimento da agricultura familiar de Santa Catarina. Os estudantes de escolas estaduais em Santa Catarina poderão ter peixes e derivados incluídos na merenda. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa. O objetivo, além de beneficiar os estudantes, é também fomentar a economia catarinense. A proposta, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Ivan Nats e teve como relator na comissão o deputado Volney Weber. Santa Catarina hoje é o quarto produtor de tilápia, de peixe de água doce do nosso país. Então, nós precisamos ter políticas que continuem incentivando, mas também de consumo de produto de qualidade que venha a gerar uma economia fortalecida para o Estado, mas principalmente qualidade de vida para nossas pessoas, que são as nossas crianças que tanto precisam e que merecem esse tipo de alimento, essa qualidade na alimentação na merenda escolar. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!